Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir Michael Douglas Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal Eu vou me rodrigo, esteve o meu, roda a via teu papai Você que acorda de manhã com o cabelo Comprar shampoo suave, o shampoo que vai deixar seu cabelo mais bonito e você mais bela Shampoo suave, o shampoo que deixa o seu cabelo mais bonito e uma mulher mais elegante Shampoo suave, o toque da beleza para toda a sua vida Bom galera, vamos de vídeo Esse vídeo é pra mim e pra você que sofre de insônia De insônia Você que sofre de insônia e não consegue dormir Eu O sangue de Jesus tem poder É desse jeito Nessa copa eu fico com ansiedade tão grande que não consigo dormir Acredito que não é só eu não, vocês estão bem aí Já tentei de tudo pra dormir, tranquilo, uma noite suave, bem dormida Mas é uma ansiedade demais nessa copa Ei Márcio, conta carneirinho que dorme Carneirinho que? Márcio já contei mais de um carneirinho e não consigo dormir Parece que eles ficam errando assim dentro da minha cabeça Esse negócio de contar carneiro não dá certo pra mim Porque vocês sabem que eu tenho uma mente fértil E toda vez que eu vou contar carneiro Eu fico ouvindo isso aqui Um carneiro Dois carneiros Três carneiros Não dá certo galera, eu vou contar carneirinho Porque toda vez que eu falo um carneiro Parece que eles ficam me respondendo, me zoando Não dá certo galera, eu já tentei de tudo A nossa geração, quando a gente tem um problema A gente chama um especialista ou vai na internet Não é verdade? E vem uma topada O que é bom pra topada? Aí aparece Você vai morrer em quatro dias É verdade Quer dizer, às vezes não Eu fui pesquisar na internet maneiras de não ter insônia e dormir mais cedo O que eu encontrei? Não se encaixou muito pra mim não, mas deve dar certo pra vocês Ao chegar do trabalho, pegue seu telefone e coloque em cima de um instante e vá dormir O problema é esquecer as mensagens que estão chegando no grupo, no Facebook e outras redes sociais Você pode estar até deitado, mas o seu ouvido está funcionando e ouvir tudo que está ao seu redor E a outra resposta galera, que eu encontrei Pra você dormir uma noite maravilhosa e não ter insônia Sabe aquele dia que você acorda assim, né? Pra cima, é Hoje eu vou trabalhar mesmo Eu vou mostrar que eu sou bonzão lá naquela loja onde eu trabalho Mais ou menos assim De onde você trabalhou muito Tentou não sei por onde De onde você é com os meus amigos E abraçou, cheirou E pegou por ele E foi em caminhão Saiu de onde E andou em bicicleta E chegou em casa Quando você chega em casa e se olha no espelho, é aquela gordurona descendo aqui no seu rosto Parece que tem um monte de espelho aqui refletindo aqui na sua cara Aquele protetor que você passou, tá tudo descendo aqui Ó o puro óleos creme que a gente coloca no cabelo e escorrega na pele todinha Pois é, esse é o segredo pra você dormir bem Você não tem insônia naquela noite todinha Você chega naquele grude todo cansado, exato Deixe pra você ver se não dorme Eu acho que é verdade, a gente chega naquele cansaço todo Naquele grude, naquele corpo Parece que tem milhão de pedra aí Nas nossas costas Basta a gente encostar na cadeira e já tá cochilando Ai rapaz, como um dia eu fiz um corrido boa Gente, ai, tô tão exausto assim Do dedo, velho, fedendo Deixa eu me sentar aqui um pouquinho nessa cadeira Mas parece que é verdade, olha A gente chega tão cansado, exausto Se a gente sentar na cadeira, já dorme Agora chega o trabalho e toma um banho com água bem gelada Tome um banho bem banhado mesmo E vá deitar pra aí você dorme Dorme não, galera Mas diva para seus filhos escovar bem os dentes, tomar banho Porque não só a insônia irá embora Estou bem a sujeira E outra coisa, galera, que eu encontrei Mantenha os eletrônicos longe E essa vai parar as mulheres Amor, eu descobri algo muito bom e muito importante Para você não ter insônia e dormir a noite todinha Vem falar logo, rápido Porque eu estou sentando na cadeira Fala Porque eu pesquisei na internet Para ter uma noite dormida, sem insônia Tem que manter os eletrônicos longe Ah, pois se esse é um segredo Para não ter insônia Aproveitando, já tirei aqui teu quarto E bota lá na sala, né? Para manter distante E outra coisa Para você dormir, não tem insônia Encontre a posição certa na cama para dormir Mas... Porra, mas como? Não sei se você está comigo, galera Mas pelo menos, eu me mexo muito na cama Para lá, para cá E o braço sempre fica por baixo da gente, né? Do nada você acorda e está com o braço Dessa grosso aqui do meio Parece que a cara foi o braço do incrível Hulk Colocado na gente Quem é que não tem insônia Ela deixa o jeito que não tem Você deita na cama com o braço Dessa grossoinha aqui E acorda com o braço Dessa tamanho do braço do incrível Hulk Nós somos um gênio Lá daquele desenho boladinho Porque não é que tira a cabeça Com o braço Fica tudo separado Lá daquele desenho de braço Você sabe, né? Oi, tia Eu trouxe aqui minha cabeça Para me deixar aqui na casa A senhora uns 15 dias Porque eu estou tendo muita insônia E muito pesadelo reverto E não estou conseguindo dormir Depois de 15 dias eu vou buscar, viu? Toma, pega Outra coisa, galera É você fazer exercícios mentais E outra, galera Quando você acha a possibilidade De dormir um som tão profundo Caramba, galera Não tem nem como gravar Escute o barulho, ó Nem chorando aqui do lado, galera Nem nem como gravar Barulho, carro passa Moto passa Cachorro lático E não chora Mas é uma coisa tão incrível Que quando você está dormindo Você tem aquele pesadelo E tenta acordar E não acorda O pesadelo é tão grande Que nessa zona você quer acordar E a insônia não vem Aí você lá no sonho, galera Prevendo para correr Suas pernas estão tão amarradas Parece que seus braços estão correndo Segurando ao mundo E o monstro se aproximando de você E você não acorda de jeito nenhum no sonho E o monstro se aproximando É isso que eu não entendo, galera Quando você está dormindo legal Você tem um sonho bom e acorda E quando você está tendo um sonho profundo Com o pesadelo Você peleja para acordar E a insônia não vem E o monstro se aproximando Quando o bicho vai pegando Você acorda Ah, galera, e outra coisa Tem um colega aqui É, um colega aqui Que ele sonhou um sonho E os caras batendo nele E ele me contou esse sonho Mas o velho eu tive um sonho Onde eu sonhei com os caras Me batendo E eu gostaria de sonhar Então eu vou pegar ele lá no sonho de novo Pode deitar mais Para tu dormir E aí tu sonhou para ele comer do seu Como é que ele se deitou E sonhou de novo Mas apanhou do mesmo jeito Se você não conhece o canal Giovanni Rodrigues TV Humor Já comenta, se inscreve Deixe seu like E compartilhe com seus amigos E até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí